Voltamos com a política, porque agora o assunto são as mensagens de Moro, a Daltan Dallagnol, tudo envolvendo a Lava Jato. Conta para a gente as últimas, hein, Prisco? Nós temos aí na Veneno a imagem dos dois protagonistas, dos dois personagens da política brasileira dessa semana. Mas vamos devagar, né? Vamos bem devagar. Aqui ontem foi colocado claramente que Sérgio Moro saiu do tom adequado como magistrado ao fazer conversas indevidas com um representante do Ministério Público, que representa a acusação. Mas o juiz tem que ficar entre a acusação e a defesa. Ele alegou que, assim como conversa com os procuradores, conversa com os advogados, mas deu para perceber que foi um pouco além do que deveria. Feito o registro. Agora, essa conversa mole, essa palhaçada protagonizada pelos veículos de comunicação nacional, querendo dizer que está tudo zerado na Lava Jato, que condenação nenhuma vale, que está tudo macumunado, que solta Lula, solta todo mundo. Porque não é só o PT que foi atingido. Representantes de partidos, os mais variados, foram alcançados pela Lava Jato, presos, recursos da corrupção estão voltando. Tentou-se restabelecer a prática ética no exercício da vida pública brasileira. E agora, OAB Nacional, a dizer que o ministro Sérgio Moro tem que renunciar ao Ministério, está cumprindo outra missão. Não foi por uma falha eventual, quando o magistrado, que não tem mais condição de exercer o Ministério. E hoje, Jair Bolsonaro e Hamilton Mourão deixaram isso muito claro, ao colocá-lo junto dos dois, numa solenidade oficial. Vamos devagar, vamos devagar. Os avanços da Lava Jato são inquestionáveis e precisam ser preservados. Não venham agora ministros de tribunais superiores, que sempre foram contra a Lava Jato, porque a favor do status quo. Não venham com conversa de que tudo tem que ser anulado. Era só o que faltava. É brincadeira de mau gosto. E, de mais a mais, no caso específico de Lula da Silva, vale lembrar que, além da condenação de Sérgio Moro, outros oito magistrados do TRF-3 e do STJ-5, também se manifestaram pela condenação. Que não sirva isso de circo para querer aí botar tudo a perder e soltar a gente que está presa e que tem que continuar, meu caro Fernando. Muito bom, Prisco. Obrigado pela sua participação.